Quero aproveitar este momento para vos dar as boas vidas e lançar o nosso mote e aquilo que é o nosso desafio aos próximos anos e abraçar todos os desafios que nos atravessam e que se nos apresentam para novos consejos. Música 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 Um aplauso para a Rari para todos vos que são vocês. São vocês que fazem a Rari e aquilo que ela é hoje e aquilo que ela pode ser no futuro, tá bom? Música 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 Música